E peda pedacilê, peda pedacilê 10ml do Por que efe, ped CPR, secar Tchau, tchau. 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 Adui a primeira vez vou cantar. Eu cantar tudo bem que eu deve lançar a parte dele. Vai tirar tudo bem. Tudo bem, vamos lá. um Sua louca, não sou o meu peito. Peie, peie, peie! Ai, ai! Ai, ai, ai? Quem? Peli, pegue! Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Hello lens! Bem-vindo o Raiar Malhez Channel! E aí, vem-vindo ao nosso canal! Like, share, 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 link, love, share! Muitos vídeos com o Raiar Malhez Channel! Tchau, 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 tchau!